Quando você é guiado pelo Espírito, você tem favor em qualquer situação. Favor no problema, favor na doença, favor na fome, favor na tempestade. Quando uma pessoa é guiada pelo Espírito, ela tem favor, ela tem unção. O favor vai lhe dar vantagem, lhe arremessa para o tunívio. É o favor. O favor de Deus.